Música Olá! A pandemia da Covid-19 provocou várias mudanças nas nossas rotinas e instigou novos hábitos. Por exemplo, muita gente se arriscou a fazer pão em casa. Na primeira matéria de hoje você vai ver que isso não é por acaso. Aliás, a gente vai mostrar que colocar a mão na massa pode até virar um bom negócio. A busca na internet pela receita de pães durante a pandemia aumentou 233%. E se você não foi um dos que arriscaram o preparo aí em sua casa, provavelmente ouviu alguém falar que tinha tentado, né? O que muita gente não sabe é que buscas como essas por alimentos como pães são comuns durante períodos de isolamento, tipo da pandemia da Covid-19 ou durante guerras. E dessas experiências na cozinha podem nascer novas receitas. Eu trabalho com história da alimentação e da gastronomia, então sou pesquisadora nessa área. E eu resgatei alguns materiais das comidas produzidas em períodos de guerra, né? E também os pães aparecem, os doces aparecem, os biscoitos aparecem. Naturalmente que são situações distintas, né? São períodos da história distintos, mas daí nascem muitas produções que hoje a gente faz. Tem diversos tipos de nhoque, por exemplo, como o nhoque que era feito com a farinha de pão, né? Existem massas italianas que são feitas com a farinha, que na verdade era a sobra do trigo. E falando na Itália, por lá, durante os dois primeiros meses da pandemia, a busca por receitas de pães chegou a crescer 900%, uma das maiores do levantamento pelo mundo. Mas teve outra receita, também muito procurada, que deixou o Brasil acima da média mundial, a do bolo de chocolate, com aumento de 194% nos meses de março e abril, em relação aos primeiros meses do ano de 2020. E foi nessa onda que o Henrique, que é aluno do curso de Tecnologia em Gastronomia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, surfou. Com a pandemia, ele perdeu o emprego antigo, mas continuou tendo aulas remotas. E numa dessas aulas, percebeu a oportunidade de empreender. E foi assim que nasceu a Riqui Tuts, empresa que fornece justamente alguns desses alimentos que estão em alta. O curso tem me ajudado bastante a questão da matéria, custos aplicados à gastronomia, que ajuda nessa parte financeira da gente projetar e se organizar mesmo, tanto na parte de fornecedores quanto na parte de clientes. e principalmente a parte de história da gastronomia, que é a matéria da Camila, que a gente consegue, vendo o passado, a gente consegue projetar o futuro. Eu não posso deixar os meus alunos acreditarem, entenderem que o amanhã, para eles, vai ser muito diferente, muito complicado ou que não vai ser possível. Eu falo assim, vocês vão criar o diferencial de vocês se vocês acompanharem o que está acontecendo no mercado, se vocês acompanharem o que está acontecendo no mundo. Porque quando tudo isso passar, com todas essas informações que vocês forem coletando e tudo que vocês forem observando, vai ser muito mais fácil de vocês se posicionarem no mercado com o destaque, com o diferencial, do que se vocês deixarem para fazer isso depois. Os produtos do Henrique são vendidos a partir do Instagram ou de aplicativos de entrega de comida. E o que começou com bolos, agora já se expandiu para salgados e deve continuar mesmo após o fim da pandemia. É muito bom também você poder gerenciar um projeto, você definir aonde você quer chegar e colocar suas próprias metas e ir atrás, né? Tem uma gama bem grande de bolos. E os salgados, a maioria são aqueles salgados de festa, né? Então tem coxinha, risole, quibe, bolinha de queijo, e aí tem bolinho de carne, bolinho de calabresa. E tem também os pães de queijo. Eu fiquei realmente bem contente, estou muito feliz pelo Henrique. E também estou muito feliz por todos os demais alunos, pelo que eles me apresentaram de leitura dessa situação e de posicionamento deles no mercado. Ou seja, eles entenderam que o mercado não vai acabar, que as coisas não vão acabar, não vão deixar de existir. Elas vão se adaptar, elas vão nascer de uma outra forma, como tudo acontece na história. Durante a pandemia da Covid-19, as pesquisas científicas ganharam os holofotes. Por exemplo, a expectativa para que os cientistas encontrem a vacina é grande. Mas pesquisas demandam muito investimento e dedicação. E isso envolve muitas instituições de ensino. É por isso que existem processos de ranqueamento de universidades. Em 2020, a Universidade Presbiteriana Mackenzie conquistou mais 20 posições entre as universidades da América Latina, em um dos mais importantes sistemas de ranqueamento do mundo, feito por uma empresa com sede em Londres, na Inglaterra. É o que a gente vai mostrar para você nessa matéria. A instituição saiu da posição 104 e foi para a 84ª, classificada como a primeira instituição de ensino superior não pública do Estado de São Paulo e a quinta no cenário nacional. Os dados são do Times Higher Education, considerando as universidades da América Latina e avaliando aspectos como o ensino, pesquisa, publicações, internacionalização e relacionamento com o setor produtivo. Uma boa universidade, uma séria universidade deve fazer pesquisa significativa. E essas pesquisas que elas produzem, elas devem gerar impacto na sociedade. Então, eles fazem essa captura, independente de pesquisa, mas também ouvem a nossa relação com a indústria, por exemplo, com a questão da empregabilidade. Isso é uma outra dimensão de análise. E, de fato, ele pontua, faz um balanço dessas, uma ponderação dessas várias dimensões de análise e eles, então, fazem a emissão da posição de cada universidade. Nós tivemos especial destaque, por exemplo, em pesquisa e também no relacionamento com o setor produtivo. O relacionamento com o setor produtivo aqui, por exemplo, tem a ver com financiamentos, o MacGraph é um importante exemplo. Em relação às pesquisas, certamente é a participação do Mackenzie nos principais programas de pesquisa internacional, que é o CAB Sprint. Então, nós tivemos saltos nesses indicadores. Aparecer nesse cenário traz acordos de colaboração e pesquisa, faz com que alunos estrangeiros queiram estudar na nossa universidade, aumentam a reputação da UPM no próprio Brasil. Então, o aluno gosta de saber que essa universidade é comparada com outras globais. A primeira colocada no ranking foi a Pontifícia Universidade Católica do Chile, com a qual a Universidade Presbiteriana Mackenzie tem convênio. A segunda colocada no ranking geral é a Universidade de São Paulo, a USP, seguida pela Universidade de Campinas, ambas instituições públicas. A Universidade Presbiteriana Mackenzie passou a ser avaliada em 2017 e, desde então, tem conquistado posições e aumentado o número de parcerias internacionais nos cinco continentes, somando 240 convênios em quase 40 países, o que cria diversas possibilidades para os alunos maquinsistas de vários níveis acadêmicos. O fato de nós sermos mais de 100 parceiros de pesquisa, especificamente para pesquisa, vi que deles são dos Estados Unidos, só de países de alto impacto na pesquisa, contribuíram significativamente para que a nossa pesquisa evoluísse. Isso significa que nós precisamos ser cada vez mais assertivos, melhorar a nossa governança com relação aos programas de pós-graduação, das pesquisas que nós mantemos, para que cada vez mais a gente aumente a nossa imagem, a nossa reputação e tenha reconhecido nacionalmente e internacionalmente a Universidade como uma universidade de respeito, honrada, séria, que faz as coisas com qualidade e respeitando o seu público de alunos e professores e funcionários. Quem está em guerra não tem apenas um exército inimigo para enfrentar. também precisa lutar contra duas coisas que se espalham como um vírus e que podem ser mortais. O pânico e a desinformação. O pânico desencoraja os soldados e abala a moral. Já a desinformação atrapalha as estratégias e gera confusão. Os soldados sabem que precisam combater juntos esses dois inimigos a cada momento. Cada um se responsabiliza por acalmar e encorajar os outros. Assim, a união e a confiança se espalham, deixando a tropa mais preparada para os combates. Em uma pandemia como a da Covid-19, o mundo todo está lutando contra o mesmo inimigo, só que invisível, um vírus. E do mesmo jeito que acontece em uma guerra, pânico e desinformação também podem nos afetar. Por isso, evite espalhar pânico. Espalhe esperança, confiança, solidariedade. Não compartilhe boatos e fake news. Divulgue apenas informações úteis e verdadeiras que possam ser confirmadas. Lembre-se, em momentos como esse, muitas pessoas já estão sofrendo de nervosismo e ansiedade. Tudo o que elas menos precisam é de gente para alimentar o medo e a confusão. Nessa hora, ter calma, fé e esperança é fundamental. É assim que vamos superar essa pandemia. Olá, meu nome é Marcelo e eu sou professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do curso de fisioterapia e atuo na área da fisioterapia respiratória. O coronavírus possui algumas particularidades. Isso fez com que diversos órgãos de saúde mundiais optassem pela estratégia do isolamento social e da intensificação dos protocolos de higiene pessoal, bem como uma limitação de contato entre as pessoas. Particularmente, os idosos têm uma suscetibilidade maior à infecção pelo coronavírus. E isso se dá em função da atração que o coronavírus tem pelos receptores pulmonares. Uma vez instalado na superfície das células pulmonares, o vírus faz com que as células trabalhem para ele, fazendo com que o indivíduo sinta falta de ar e necessite de cuidados respiratórios. Em uma unidade de terapia intensiva, tratamos problemas pulmonares de algumas formas, como, por exemplo, o uso de oxigênio, de ventilação não invasiva, que seria o uso de máscaras, em que o ar é entregue para o indivíduo sob pressão. E até mesmo ventilação mecânica invasiva, em que aparelhos injetam o ar para o paciente através de um controle mais preciso, o que exige equipe especializada e treinada. Os protocolos de isolamento social e intensificação da higiene são necessários para que nós consigamos deter a transmissão do vírus e consigamos, dessa forma, reduzir a curva de transmissão. Fazendo isso, o sistema de saúde conseguirá atender aqueles idosos que, eventualmente, necessitarem desses cuidados mais intensivos. Dessa forma, preservaremos não só a vida dessas pessoas, mas conseguiremos fazer com que o sistema de saúde se mantenha coeso e eficiente. Espero que você fique bem. Nós vamos passar por isso e tudo vai dar certo. Fiquem bem e um grande abraço para vocês! Ok, o Mackenzie Movimento está chegando ao fim, mas não deixe de acessar o nosso site, Mackenzie.br, para conhecer um pouco mais sobre os cursos que a universidade oferece. Eu te vejo em breve. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí